é não foi dessa vez depois de muito pelejar conseguimos achar nossa canoa né e vamos retornar para casa agora a cara de todo mundo exausto né olha aí os bichos aí né que a gente conseguiu pegar aí né com êxito né mas tá aqui ó a cara do cara aí e aí quanto eu choro olhar essa aranha aí Gênesis aranha aqui ó aranha Gênesis é pô não dá não dá não é melhor você botar esse aí não é um robôzinho aí